Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Na cidade de São Francisco, derrubam a estátua de São Junipero, um santo qual ajudou e muito pela evangelização pelo mundo. Infelizmente, nós temos esses bárbaros aí, fazendo uma rurraça, detonando tudo, pensando que estão revolucionando alguma coisa, mas só estão regredindo. E curiosamente, nesse domingo, o Papa fez no Ângelos, recordando uma profecia de Jesus dolorosa, comentando a perseguição dos cristãos. Vou ditar um pouco do que ele disse. Abre aspas. Quantos cristãos são perseguidos ainda hoje em todo o mundo? Sofre pelo evangelho com amor. São os mártires dos nossos dias. E podemos dizer com certeza que são mais mártires que nos primeiros tempos. Muitos mártires somente por ser cristãos. A esses discípulos de ontem e de hoje que sofrem a perseguição, Jesus recomenda. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não devemos nos assustar por aqueles que procuram extinguir a força da evangelização através da arrogância e da violência. Nada, na verdade, pode fazer contra a alma, ou seja, contra a comunhão com Deus. Essa ninguém pode tirar dos discípulos, pois é um dom de Deus. O que vemos são muitos desses movimentos perseguindo os cristãos, perseguindo padres, bispos, até mesmo o Papa, difamando, quebrando nossas igrejas, estados, ícones, etc. Este povo nada mais é que os verdadeiros bárbaros desses tempos. São aqueles que querem, porque querem matar cristãos, queimar igrejas e fazer o que os globalistas querem. De esquerda à direita, temos esse tipo de párbaro, esse tipo de gente suja e pife, qual está fadada ao fracasso junto com suas ideologias. Stalin, Lenin e demais ideólogos que nós tivemos, já morreram. E suas ditaduras comunistas não ficam, sempre passam, sempre se levam a outra ideologia, a outro meio, tão rude quanto, que é o liberalismo fazendo de tudo para destruir a história, não somente quebrando as imagens, mas também colocando no livro dos nossos filhos ideologias absurdas e mentiras contra a igreja, e que até são replicadas por protestantes, mentiras contra a aquisição, contra as cruzadas, contra a história dos santos. Mas isso jamais vai prevalecer, até que tenhamos pessoas com coragem, que usem das redes sociais, os parlamentos, por aí, em debates, nós teremos defensores da fé, nós teremos também tantos padres pregando, tantos bispos pregando, contra esta perseguição tremenda. Isso revitalizará a fé e também trará muitos desses defensores ao nosso lado. Deixem-se essa ideologia, que deixem esse meio de vida pagã, bárbara. Isso realmente é triste, que quebrarem essas estátuas, memória e tudo mais, mas não nos abalam por completo. Estamos sempre de pé. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.